A tecnologia dinamarquesa Davidex está em sintonia com a qualidade de vida de seus clientes. A fonoaudióloga Silvia Musso fala sobre o tema Convite Davidex. É com você, Andréia. Pois é, Gisela, a gente voltou aqui na Davidex para saber o que os dinamarqueses estão aprontando dessa vez. Qual é a novidade, Silvia? Bom, a novidade agora é um novo aparelho de uma nova família que é Clear, né? Que ele permite que o som fique o mais próximo ao natural possível e funciona mesmo como se fossem duas orelhas, imitando duas orelhas. Eles se comunicam entre eles, sem fio, sem nada. Eles se ajustam instantaneamente, dependendo do ambiente que você está. Os dois mesmos se ajustam. E é muito bom também para quem dirige, por exemplo, né? Que você não tem que ficar lateralizando a cabeça na hora que está dirigindo, porque o som vem e você consegue fazer comunicação entre ele ali mesmo, do jeito que você está. Ou seja, mais um ponto para a qualidade de vida do deficiente auditivo. Isso, claro. E ele também, essa nova linha, ele vem com alguns acessórios que fazem uma ligação direta com a TV, uma ligação com o telefone celular, o próprio aparelho também. A gente tem um controle remoto que faz a modificação ali. O paciente mesmo consegue aumentar, mudar o programa. E essa ligação com o celular, com o telefone móvel e com a TV é de extrema importância, porque é a dificuldade que muitas vezes eles têm, né? De estar ouvindo e não estar entendendo. Então, quando faz essa ligação direta à televisão, ele acaba, o próprio aparelho, ele acaba fazendo um bloqueio com os sons que circundam, os ruídos que não trazem interesse e direcionam para a televisão mesmo, para a conversa na televisão, para o que ele quer ouvir, assim como no aparelho celular também. Quais os acessórios que esse aparelho traz que os outros não têm? Bom, ele tem o TV-DEX, que é o controle que liga diretamente à televisão, que é o que faz, que tira todo o ruído que tem ali, que circunda uma sala e liga direto à TV. Tem o M-DEX, que liga diretamente ao celular. E tem o RC-DEX, que é o próprio paciente pode trocar o programa do aparelho, aumentar ou diminuir o programa do aparelho. São três acessórios que tem. Agora, será que dá para a gente convidar um cliente da VDEX para falar na prática como é desfrutar dessa tecnologia de ponta dinamarquesa? Claro, a gente convidou o seu José Ferreira Leite para estar falando sobre isso para a gente. O seu Ferreira usa os aparelhos VDEX há 12 anos. E eu quero saber, seu Ferreira, como é, no dia a dia, usar esse aparelho? Naturalmente, para quem tem deficiência, é evidentemente que é de grande utilidade, porque é o suporte que nos faz ouvir melhor, principalmente se nós tivermos um bom aparelho, claro. Na hora de comprar, quais são os cuidados que o cliente deve ter? Primeiramente, a confiabilidade na empresa e nos seus funcionários, nos seus profissionais. É você observar que, dentro dos interesses mútuos, que é eu comprar e a empresa vender, é necessário que haja, por exemplo, da minha parte, a confiabilidade, né? E que eu seja atendido de uma forma bem profissional e dentro das minhas necessidades. Então, o senhor recomenda os aparelhos da VDEX? Eu recomendo. De longe, ela sugere uma sobreposição de formas envolvendo um fio de luz, luz de efeito. De perto, ela afirma o seu design criando encanto. Encanto de cores, prateada, dourada. Todas e quantas você ousar. No próximo bloco, você vai ver o coquetel do joalheiro Dorion Soares com a presença de Júlia Lemes. Não saia daí, voltamos já. No Salão Madame Joy Botet, você recebe um tratamento privilegiado. E nós não estamos falando só dos tratamentos estéticos, das palestras com médicos super capacitados, do esmalte em gel e do sistema de prótese capilar masculino e feminino inovador. Aqui, luxo e beleza estão lado a lado como deve ser. Tudo isso com muita competência e através da experiência adquirida na Europa por Júlia Joy. Dicas de beleza e tratamentos acompanhados dos melhores champanhes franceses. E aos sábados, uma tarde de queijos e vinhos. Venha conhecer o Madame Joy Botet. Música 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 Música